E nesta terça-feira, a FIFA sorteou os confrontos e o chaveamento do Mundial de Clubes de 2023. O futuro campeão da Copa Libertadores da América, que está entre Palmeiras, Boca Juniors Inter de Porto Alegre e Fluminense, poderá cruzar com o Al-Hitra, equipe da Arábia Saudita, que contratou o atacante Benzema e os volantes Fabinho e Cantê. Só que para isso, o representante do país sede terá que superar dois confrontos até a semifinal da competição, que será disputada entre 12 e 22 de dezembro deste ano. O representante da Comebol enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre o Al-Hali do Egito e quem tiver do jogo inaugural entre o Al-Hitra ou o Auckland City, da Nova Zelândia. O Manchester City, campeão europeu, terá como rival o León, do México, ou o Uruaia Reds, do Japão. Assim como nos anos anteriores, os campeões da Champions League e da Comebol Libertadores entrarão direto na semifinal. Claudinei Corse, para o Minuto FI.